Olha, hoje é domingo, 11 horas da manhã, e mais uma vez eu me obrigo a ter que informar as pessoas dada a insanidade de divulgação de fake news. Governador Helder Barbário, você nessa hora, usando seus meios de comunicação para espalhar notícias falsas, olha, eu compreendo que vocês estão profundamente angustiados com a visita da Polícia Federal, com os processos pelo Ministério Público Federal e com a decisão do ministro do Superior Tribunal de Justiça. Mas tentar usar os seus meios de comunicação para confundir as pessoas é de uma burrice e uma insanidade sem precedentes. Ora, é duvidar da inteligência das pessoas quererem informar que nós teríamos gasto dinheiro de combate ao Covid, com o Carnaval, com praças, com a cobertura do Veropeso. Todas essas despesas estão no Portal da Transparência e estão documentadas no Tribunal de Contas dos Municípios, e que são acessíveis a todos os órgãos de fiscalização. Todas essas obras anteriores ao período da pandemia, e tudo muito bem detalhado, com prestação de contas, com registro dos contratos, e lá no Portal da Transparência, eu acho que é querer duvidar da inteligência de todos. Essa comparação não serve. Aliás, ela até serve. Serve para que as pessoas vejam o governo que utiliza de maneira correta o dinheiro público daquele que está prestando contas à justiça.